A apresentadora Angélica revelou nos últimos dias que está na menopausa. Revelou também como vem enfrentando aí essas mudanças no corpo, típicas dessa fase da vida, né? Dizem que é uma revolução, né, Thalita? É, pra algumas mulheres essa é a palavra, viu? Revolução. E Angélica não é a única a tocar nesse assunto tão delicado não, viu? Eu conversei com outras famosas que resolveram falar abertamente sobre a menopausa. Famosas, bonitas e dispostas a encarar um assunto que foi tabu por muito tempo. Olha, eu me sinto numa das melhores fases da minha vida. Nesta semana, a apresentadora de TV Angélica revelou que já está na menopausa. Aos 46 anos, ela conta que a maior transformação que sentiu foi a textura da pele. Angélica disse a uma revista, a gente vai ficando mais mole se fica um mês sem malhar, a coisa cai. A menopausa é uma fase de transição para qualquer mulher. Começa por volta dos 50 anos, traz uma série de mudanças no corpo e sintomas indesejáveis que todo mundo sabe de cor. Ganho de peso, insônia, calor, dá uma cancerinha. A mulher fica um pouco mais irritada, mais agitada, uma coisa assim, né? Tudo isso e mais... Mesmo quem ainda não chegou à menopausa, se incomoda só de pensar. Sinto calor já agora, imagina. Ah, bom não vai ser não. Afinal, o que a menopausa provoca exatamente no organismo da mulher? A menopausa simboliza a transição da fase de reprodução, onde a mulher pode se reproduzir, para uma fase que não é mais possível reproduzir. Você tem a diminuição da síntese de hormônios pelos ovários. No caso, o principal hormônio que diminui é o estrógeno. Com isso, ela sente alguns sintomas, mais lembrados são os calores. Mas existe uma gama de sintomas que precisam ser debatidos e tratados, para que melhore a qualidade de vida da mulher nessa fase de transição. No caso da Angélica, a apresentadora lembra que gosta de fazer exercício, e considera que o corpo dela foi se adaptando muito bem às idades. Essa dermatologista explica, a menopausa provoca uma queda na produção de colágeno pelo organismo. Daí as mudanças sentidas literalmente na pele. Mulheres, a partir de 40 anos, vão perdendo 1% de colágeno, em média, ao ano. Quando a mulher entra na menopausa, independente da idade dela, tem uma perda de 30% de colágeno nos primeiros 5 anos de menopausa. O cabelo diminui a quantidade de elasticidade da pele, o brilho da pele, a firmeza da pele. Então, é uma pele mais flácida, com menos vício, mais opaca e tem mais tendência a formar rugas. Os cabelos também são afetados. As pessoas ficam com o fio menos denso, então eles ficam mais fininhos. Menor quantidade de fios no couro cabeludo. Então, o que a pessoa vai sentir? Diminuição do volume. Ai, estou ficando careca. Não é que está ficando careca, está envelhecendo. A eginasta e comentarista esportiva Luísa Parente também está com 46 anos. E começou a sentir agora os primeiros sintomas do climatério, que é a fase inicial da menopausa. Quando o ciclo menstrual da mulher se torna irregular. Uma dor de cabeça bem forte no período, durante o período menstrual, que de fato, assim, é uma coisa que me incomoda. Eu nunca tive dor de cabeça, quase nunca tomei remédio, uma vez ou outra. E o aumento do fluxo também menstrual, num determinado dia, que é, sim, uma coisa fenomenal e incomoda bastante também. Luísa, atleta desde a infância, aposta na atividade física para amenizar os sintomas. E aí eu retomei com muita seriedade uma vida ativa, saudável, com atividade física regular. Todo esse preparo de qualidade de vida que eu estou buscando e de equilíbrio, né? Então, acho que vai favorecer a chegar nesse momento fatídico, mais tranquila e também não tão desesperada. Tem que fazer musculação, tem que carregar peso. Por quê? A musculação, carregar peso é o único exercício comprovado que aumenta a qualidade do osso. Então, as mulheres que fazem musculação, exercício de impacto, força, tem menos osteoporose e osteopenia do que as mulheres que não fazem esse tipo de exercício. E com isso, diminui a chance dela ter fraturas. O ginecologista garante, não há motivo para desespero. Os sintomas da menopausa são diferentes para cada mulher. A atriz Angelina Jolie, por exemplo, diz que não teve nenhum incômodo e que ama estar na menopausa. A estrela de Hollywood entrou nessa fase precocemente, aos 39 anos, após ter de remover os ovários para evitar um câncer. Para mulheres que não têm a mesma sorte de Angelina, o doutor Eduardo afirma, os sintomas indesejáveis tendem a passar com o tempo e podem ser controlados com reposição hormonal, desde que não haja contra-indicação. Qualquer trabalho científico hoje mostra isso, que o hormônio é o tratamento mais efetivo. Mas não são todas as mulheres que podem usar hormônios. Algumas mulheres, por exemplo, com doença que leva a fazer trombose, não podem usar hormônios. E também o hormônio aumenta um pouco a chance de câncer de mama. Só que aumenta de forma muito pequena. O ganho que a mulher tem com o uso de hormônio faz com que o benefício supere o risco. A atriz Andrea Vansini não pôde fazer reposição hormonal por causa de uma disfunção na tireoide. E de repente você não dorme bem, aí você não consegue lembrar das coisas. Andrea hoje está com 53 anos. É uma das estrelas da novela Amor Sem Igual, da Record TV, que está super bem resolvida com a idade. Mas ela conta que passou por maus bocados quatro anos atrás, quando os primeiros sintomas da menopausa começaram. A coisa que mais me chamou a atenção foi a menstruação ficar irregular. Mas juntamente com isso, o que me incomodou muito foram os calores, que é algo insuportável. O jeito foi dar preferência às roupas frescas e abusar do ar-condicionado. Está frio, muito frio. De repente você começa a sentir um calor que você sua na cabeça e você tem que tirar o... É como contam mesmo. Já a atriz Denise Delvecchio fez reposição hormonal durante oito anos, logo no início dos sintomas da menopausa, e ficou bastante satisfeita com o resultado. Eu tive colegas gravando, que a gravação tinha que ser interrompida, porque a pessoa ficava encharcada, todo o cabelo molhado, tudo. Então, eu não tive, por isso eu não passei. Claro que tem consequências. O cabelo afina, o meu afinou pra caramba. A pele fica mais ressecada, mais fina. Você tem problemas de libido. Você falou que, você sentiu que depois da menopausa é mais fácil engordar. E como que fica essa equação? Então, come menos, começou a malhar mais. O que aconteceu aí? Comer menos, com certeza. Cada vez menos. É incrível essa coisa da idade. Você pode comer cada vez menos, porque qualquer coisica que você come já altera o peso. E a dificuldade de emagrecer também é muito grande. Denise faz atividade física e mantém uma rotina diária de cuidados com a pele. Também se preocupa muito com a qualidade do sono. Mulheres que reclamam muito da falta de sono, da diminuição da qualidade do sono. E por causa disso, tem um desempenho cognitivo pior. Às vezes, a memória falha. E não é assim, ah, eu tô ficando com alguma doença neurológica. Não, é só a gente, às vezes, nós melhorarmos a qualidade de sono, que você já consegue desempenhar cognitivamente melhor. Se você quiser saber todas as dicas da atriz Denise Delvecchio e dos especialistas, nós preparamos uma série sobre menopausa no nosso canal do YouTube. É um vídeo por dia, a partir de hoje. Acessa lá, r7.com barra canal Domingo Espetacular. Uma coisa médicos e famosos concordam. O mais importante é o jeito como a mulher encara a menopausa. Essa fase é sim sinal do envelhecimento, mas também representa longevidade e maturidade. A menopausa, ela te fala, olha, acabou uma fase da sua vida. Você vai começar uma outra. Cabe a você decidir como você vai aproveitar essa fase. Como é que eu vou viver da melhor forma possível esse tempo que eu tenho? Aonde ainda eu sou útil? Aonde ainda eu me sinto feliz e tenho prazer de realizar? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.